Terceiro ano, agora nós vamos trabalhar a página 55 de português. Acompanhe a leitura da professora. Sessão Clique no texto. Texto de opinião. Número 1. Leia o texto de opinião a seguir. Brincadeiras de criança. Onde estão? Tomar banho de chuva, jogar bola no sol quente das 14 horas, correr na rua jogando queimada, ou ainda, jogando três cortes, esconde-esconde, elefante colorido e bits. Impossível falar da infância e não se lembrar de pelo menos uma dessas brincadeiras de forma apaixonante. Depois dessa fase, o que todo mundo quer é trazê-la de volta. Arrisco-me a dizer que se há um desejo quase unânime, hoje é que todo mundo gostaria de voltar a ser criança, menos as próprias, que não sabem o que dizem. Mas se voltássemos à infância hoje, iríamos encontrar rotinas e brincadeiras diferentes. Os jogos mudaram. De nome e de ambiente. Da rua foram para dentro das casas e dos apartamentos. E a bola foi trocada pelas TVs, computadores, tablets e smartphones. Os jogos coletivos viraram games individuais, que ganharam as crianças como nunca. Elas se enfeitiçaram e a escala de horas brincando lá fora foi bastante reduzida. Duas horas fora de casa, três ou quatro dentro. Por vezes, a solidão do quarto e videogame trazem a brincadeira mais divertida. Alguns pais não gostam. Dizem que é preciso brincar na terra, correr com os vizinhos, dividir a bola, aprender as coisas que as brincadeiras de rua ensinam naturalmente. Mas, também há aqueles que dizem que com essa realidade, as crianças se tornaram mais espertas, tecnológicas e incluídas nas novas relações que estão se formando. Mas, como medir qual época é melhor? Há uma preferida entre elas? Uma mais divertida? Mais benéfica para as crianças? Para esse tipo de pergunta, dificilmente se tem resposta. Parafraseando os mais velhos, só o tempo deve trazê-la. E quem sabe, um dia dizer, da sua forma, se as crianças de ontem e de hoje são distintas ou semelhantes. Melhores ou piores? Acredito que se a essência for a mesma, as brincadeiras continuam nobres e especiais. Mas, se tivermos mudanças nela, aí sim, devemos nos preocupar. Ou mudar. Reinventar.